fala galera beleza pra quem fala que não quer desistir do canal mas tá se vendo tentado a desistir este é um especial que eu acabei de gravar pra postar pra vocês e eu não sei porque o universo conspira o vídeo olha vocês podem ver uma hora e 16 minutos pensa que delícia só que agora tu paus vídeo ele só gravou o vídeo até 20 minutos depois só tem o áudio não tem mais o vídeo aqui pra trás você pode ver eu abri algumas coisas peguei um shine você pode ver o shazard meu jogo eu consegui muitas coisas novas não sei porque que bugou meu jogo mas bugou na gravação enquanto tava gravando ea minha gravação simplesmente bugou eu tipo make acabei de perder o arquivo de uma hora e 16 minutos aí mano você nunca pode falar agora que eu não me interessa pelo canal mano agora é duas de 20 eu tô desde a uma hora gravando esse vídeo uma hora e cinco tanto que quando começa o vídeo eu mostro o horário se eu não me engano um dia uma e um cês viram e eu ia perder o vídeo ia corromper o arquivo um dia ou dois dias antes ai bosta quer ver olha esse uma da manhã exato pode virar a tela e ver uma da manhã exato agora é duas e vinte e eu perdi o vídeo de uma hora e vinte minutos a gente fez o poca exploration todo a gente fez muita coisa e eu perdi o vídeo tô desanimado pra caralho galera realmente desanimo cara desculpa aí tá se quiser deixar o dislike nesse vídeo galera que é curto pra caralho deixa manda bola mas não fala que eu não me importo com o canal tá porque eu gravei uma hora e dezesseis minutos pra nada pra dar falha no gravador desculpa aí vai até o próximo vídeo amanhã eu tento de novo se não bugar o vídeo sai pra vocês valeu falow e aí e aí z e aí sem eu